Como é gostoso a gente falar de novidade, principalmente uma novidade como essa, o New Fiesta Hatch Alex. Que carro lindo, campeão de design, na minha opinião é um dos carros mais bonitos hoje disponíveis no mercado. É, realmente está sendo um sucesso muito grande o carro. Agora, vou contar, uma amiga bem próxima minha comprou um carro desse, preto, maravilhoso, e ela está super feliz, muito satisfeita com o carro. Também não é por menos, que além de design, ele tem conforto, ele tem tecnologia, ele tem segurança, tem bluetooth, tem... como é o nome daquela tecnologia da subida e da descida? Assistente de rampa. Ele segura por quase 4 segundos o carro, né? Isso, tira o pé do freio, 3 segundos e meio ele segura o carro para dar tempo de você engatar a marcha e sair, e o carro retornar para trás. Uma novidade que sem dúvida você tem que vir conhecer de perto, fazer um test drive aqui na Ford Metropolitana, você tem esse carro a versão da entrada dele, a partir de quanto? 45,950. Muito bom, e é um carrão, eu garanto que você vai gostar. E detalhe, 3 anos de garantia total no carro. Precisa falar mais, meu amigo? Precisa sim, aqui na Ford Metropolitana você compra o seu New Fiesta Hatch, e leva este presentão, oferta exclusiva para o cliente optor. Exatamente. CD Player Hbuster, não pede. Esse New Fiesta já vem com som, mas você vai levar o som igual. Leva mesmo assim, vem para cá então fazer um bom negócio e buscar o teu presente aqui no Cabral. Exatamente, no Cabral, na Rápida, Bairro Centro, bem nos trilhos. No trilho do trem, telefone. Telefone 391 1111. Pode ver que você vai gostar, vem.